Mãe Estela de Oxóssi A estrela que brilha Alô, seu bolsão Alô, porto e rodé O couro tá comendo Vai, comece a uma festa Legal Lança a flecha certeira, rodé Flecha certeira, rodé, cai, rodé Volta a pedra atrás da força da guerreira Mãe Estela de Oxóssi, rodé Lança a flecha certeira, rodé Flecha certeira, rodé, cai, rodé Volta a pedra atrás da força da guerreira Mãe Estela de Oxóssi, rodé Vem de lá, vem de lá De São Gonçalo esse brilho teu Vem da menina pelos olhos meus Eu vi a imagem do amor em você Ao despertar da inocência de criança O dom de brilho lhe cobriu Encheu de luz e esperança Vistas vermelhas e brancas Bailando ao sabor do vento Chagou, escolheu, oxalá, coroou Hoje o que criou Assim foi teu renascimento Amor! Mãe que protege a gente E leva alegria aos corações Farinha, respeitada por muitas nações Vamos lá! Brilhando os cabelos de André Mulher carregando sua fé A seta do arco do caçador Prosperou! 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 Brilhando os cabelos de André Mulher carregando sua fé A seta do arco do caçador Prosperou! Fez a vida um livro Para o tempo não apagar Histórias dos anciões Que ensinam as tradições Salve a cultura Virei a céu, vou pujar Senhora da paz Já está descobrida O povo agradece Sua colita Da roça Pro mundo O bondão E a lorixão E a estrela E a estrela No carnaval Onde quem quer deixar Lança a flecha C.T. Aldé Flecha C.T. Aldé C.A.I.O.Dé Outro da pedra Tá na ponta da guerreira Mais belo de Oxóssi Outro fé Lança a flecha C.T. Aldé Lança a flecha C.T. Aldé C.A.I.O.Dé Outro da pedra Atrás da força Da guerreira Mais belo de Oxóssi Colocou a fé Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem São Gonçalo Esse filho teu Linda menina Eu vi a imagem do amor em você Ao despertar na inocência de criança O dom divino lhe cobriu Já encheu de luz e esperança Vida me apelhece brancas Bailou só o sabor do vento Já não escolheu o salar coroou O chão que criou Assim foi teu renascimento Mãe, estrange a gente Que leva alegria aos corações A minha respeitada por muitas nações Virando os caminhos da terra Mulher carregando sua fé A certa do arco do cansador Profeita Filha Os caminhos da terra Mulher carregando sua fé A certa do arco do caçador Profeita Feita a vida, um livro Para o tempo não apagar História dos anciãos Que ensinam as tradições Saúde da cultura Saúde da cultura Saúde da cultura Filha e a céu O povo já Senhora da paz Saúde e descendida O povo agradece Sua comida Saúde da roça Saúde da roça Pro mundo E a lorixá E a estrela O carnaval Te vai abençoar Saúde da jovem Saúde da jovem Música A estrela Saúde e descendida Rodolfo Saúde e descendida E a estrela E a estrela A estrela Chega à festa Salve, Mãe Estela! O bicho pegou!